Estamos aqui com a liderança comunitária José Neres, aqui na UB6. Zeneres, um caminho que poderia ser facilitado, né? Ligação da UB6 com a Luísa dos Magalhães, né? O que o senhor quer a liberação deste caminho, né? Rapaz, isso aqui é uma vergonha. Essa avenida aqui, sem ter rompido aqui, no Anel Viagem, não, ela deveria atravessar o Anel Viagem, essa Laura Nunes aqui, isso é uma vergonha para a conquista, principalmente para um bairro tão movimentado quanto esse aqui. Enquanto isso, o questionamento é saudável, né? Exatamente. Não tem, eu sei lá, não dá para entender, não. Qual é o apelo que você faz às autoridades? Rapaz, espero que as autoridades. o Poder Público tome a providência nesse sentido de ligar esse assalto aqui, atravessando o Anel Viagem, na Avenida Laura Nunes, aqui, ligando aqui para sair na Lívia Eduardo Magalhães. Se quer...